Filipe Ariosa, Beatriz de Os Filhos do Rock, como toda mulher, também se preocupa com a sua imagem. Desta vez irá fazer uma viagem não no tempo, mas na clínica do tempo. Como é que foi dar a vida, Beatriz? Você fez parte de um casting, não é? Entre muitas miúdas, foste tua selecionada. Como é que você se sentiu? Sei lá, inicialmente eu não estava à espera, como era muita gente, eu não me esperei nada. Eu acho que esse também foi um bocadinho o segredo. Eu fui lá completamente descontraída e fiz o meu trabalho e fui recompensada. E muito bem. Se nos Filhos do Rock fazemos uma viagem ao tempo, Filipe Ariosa também aqui resolveu fazer uma viagem ao tempo, só que dessa vez ao tempo futuro. É prevenir o futuro, certo, Filipe? É verdade. O que é que te incomoda? Uma menina tão nova e tão bela, não é possível ter alguma coisa que te incomode. É que me incomode, mas eu acho que há coisas que mais vale prevenir do que remediar. Então vamos lá, vou te entregar em boas mãos. Está bem. Filipe, precisa de muitos ajustes? Visivelmente, claro que não. Nós estivemos aqui a fazer, primeiro, a análise da composição corporal, e nos vai indicar ao certo o percentual de gordura da Filipe, o número de calorias que ela queima por dia, para depois conseguirmos fazer um plano alimentar específico para ela. Mas agora o Dr. Humberto Barbosa vai com certeza explicar os resultados todos e indicar os tipos de tratamentos específicos aqui para a Filipe. A sua maior preocupação será que são uma coisa chamada celulite? Eu acho que sim. Temos cura para isso, Dr. Humberto? Claro que sim. As pessoas que cá vêm da faixa etária dela vêm cá por uma razão bastante importante, que é, além de serem bonitas, também querem ser ainda mais saudáveis, porque beleza, ter beleza e ter saúde são coisas distintas. Muitas vezes nós podemos ter beleza, mas não sermos pessoas completamente saudáveis. Vamos saber que se ela tem falta de vitaminas e de minerais, se tem excesso de metais pesados e de radicais livres, e também quais são os alimentos que alteram o metabolismo dela. A nossa Beatriz dos Filhos do Rock vai ficar ainda mais bonita. Exatamente. Há aqui uma grande responsabilidade da parte da Filipe a cumprir o plano alimentar à risca. Nós fazemos aqui 50% do trabalho e os outros 50% tem que ser aqui a Filipe, e exatamente, a cumprir as coisinhas todas como deve ser. Vamos fazer o diagnóstico, vamos tratar o rosto, vamos tratar o corpo, e principalmente vamos ensinar-lhe meia dúzia de conselhos, de passos, que a podem fazer tornar-se permanentemente uma rapariga sempre muito, muito saudável. Porque bonita ela já é. Isso aí é. Isso aí é.